Que tal? Em nome da Associação Portuguesa de Esportes, em nome do nosso presidente Antônio Carlos Castanheira, em nome da nossa vice-social e responsabilidade Camila Castanheira, estamos trazendo para vocês as honrarias, tá? Tem uma camisa da portuguesa Copa do Mundo, uma bola, um quadro, uma caneca e uma taça de campeão paulista, uma taça de campeão paulista, uma medalha. Que linda! Muito merecido por tudo que você tem feito pela portuguesa, em todos os seus anos de jornalista, amigo, companheiro. As suas lágrimas nos fazem pensar de tudo que o senhor fez, né? E mesmo passando por certa dificuldade toda, você continua honrando, honrando a nossa camisa. Tá difícil falar também aqui, não tá fácil pra falar. Viu, Cida? Tá difícil, mas é bem merecido essa homenagem da Associação Portuguesa de Esportes. Muito bom, muito bom. Se o senhor quiser falar alguma coisa, a hora é agora. Arthur, eu recebi essa honraria de fazer essa, de trazer para você essa lembrança e homenagear. Arthur, por mais que eu agradeça, vai ser tudo muito pequeno, perto da emoção que eu tô sentindo. A portuguesa não pode esquecer das pessoas que merecem ser homenageadas. Arthur, isso aqui... sempre significou, continua significando. Eu espero que nunca deixe de significar nem para mim, para aqueles que realmente gostam da portuguesa, que amam isso aqui. Quero agradecer ao presidente Castanheira, pela sua carta. Não sou merecedor disso tudo. Sou um simples torcedor da portuguesa. que cuido da portuguesa, como cuido das minhas coisas. Zelo mais da portuguesa até do que meu próprio patrimônio, que é pequeno. Eu fico muito triste quando a portuguesa, quando vejo a portuguesa sendo maltratada, como foi nesses últimos anos. Não vou citar nomes aqui porque é um agradecimento, não é uma lamentação, uma lamúria. Mas isso aqui tem um peso muito grande. Eu moro nessa casa menos de um ano, dez meses. Eu diria... e fiquei dois meses hospitalizado. Eu diria para você, ator, que essa foi a maior emoção que eu tive nesta casa. A alegria dos meus netos que estão sempre por aqui. Minha querida abada esposa. Os amigos como você. Os meninos que me ajudam a fazer o programa. Mas essa aqui foi a maior homenagem, a maior emoção que eu podia ter sentido. Presidente Castanhã, fico muito grato a você, meu amigo. Chamo de você por ser mais jovem do que eu. A minha idade permite até tivesse um filho da sua idade. Eu peço a você, Castanhã, que os rumos da portuguesa mudarem. A quem um dia for o timoneiro desse barco. Que nunca tire a portuguesa do seu caminho vencedor. No seu caminho de grandeza. Do seu caminho que todos nós queremos. Que nós esperamos. Por isso que eu confesso a você que eu estou doente. Enquanto eu tiver a última gota de sangue e de saúde, a última dose de saúde, eu vou lutar por isso aqui. Muito obrigado por tudo. Obrigado por esse momento. Quintal, você faz parte do grupo de resistência da Associação Portuguesa de Deportes. A gente tem brigado, brigado muito lá dentro, para que a portuguesa passasse de 100 anos, e já passou, são 102, e deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, que a portuguesa teve homens que lutaram até o final. Não se entregaram. Um abraço e muito obrigado, Quintal, em nome da Associação Portuguesa de Deportes.